O Túnel colocou, o senhor não acha problemático essa ideia de que só precisa de qualidade de estudo? Eu acho que quando temos grandes horas de estudo, inevitavelmente aos poucos vamos lapidando os estudos. É verdade, isso é verdade. Eu acho errado essa ideia de só qualidade de estudo que importa, eu acho errado. O estudo precisa ser 100% produtivo? Não, às vezes não. O que eu quero dizer com ser produtivo? Significa que às vezes você gasta grandes horas de estudo, mas absorve pouco. Você não está aprendendo? Você está aprendendo. Alguma coisa está entrando ali. Você foi produtivo? Não, mas você está aprendendo. Ah, professor, eu passo 8 horas estudando. Aí digamos que a gente tenha... Não existe esse instrumento, tá pessoal? Mas digamos que nós tivéssemos. Nós temos esse instrumento e aí esse instrumento a gente verificou lá, das 8 horas que você estudou, você absorveu só 40%. Significa que você não aprendeu nada? Você aprendeu. Você foi produtivo? Não, mas você aprendeu. Não tem problema. Principalmente quando você está começando a estudar. Às vezes você precisa de mais tempo de estudo para poder ir pegando. Para você ir acostumando. Para você ir percebendo o que funciona para você e o que não funciona para você. Acabei de falar sobre isso. Entender a forma como você estuda. Você vai pegando. Ah, isso aqui funciona para mim. Isso aqui não funciona. Pô, estudei hoje desse jeito, foi bom. Ah, essa matéria é melhor eu fazer isso. Essa outra é melhor eu fazer aquilo. Você vai se descobrindo. Qual que é o grande problema e às vezes o que se torna um problema para algumas pessoas? Quando eu não tenho muito tempo. Aí é um grande problema. Entendeu? Significa que você deve largar a mão se a única forma que você estuda que é um estudo... Eu vou chamar com muitas aspas aqui, tá pessoal? Eu vou chamar de estudo improdutivo. Porque eu acho que tudo que... Qualquer tipo de estudo que você faz está produzindo algo, então ele não vai ser improdutivo. Mas eu vou dar o termo de improdutivo para quando você não produz tanto e produtivo para quando você estuda com qualidade, que é o termo que o Túnel colocou aqui. Então se você tem poucas horas e faz um estudo improdutivo, você não vai ter o resultado que você quer, talvez no tempo que você queira. E aí começa todo aquele jogo mental. Entendeu? Todo aquele jogo mental. Eu tenho pouco tempo porque eu trabalho, eu tenho uma prova para fazer e agora o que eu faço? Eu preciso ser produtivo. Eu preciso de qualidade. Mas eu não consigo a qualidade. Aí eu aumento a minha ansiedade. Aí você vai precisando ir trabalhando a sua mente. Isso. Por isso que eu falo que... E essa semana eu até coloquei... Eu vou colocar em um dos vídeos sobre mentalidade. Acho que eu coloquei, né? Mentalidade do estudante nota 10. Coloquei um vídeo recente sobre isso. Aí você vai trabalhando a sua mentalidade, encaixando ali, para você ir começando a aceitar a sua forma de estudar e deixando a coisa fluir. Entendeu? Porque a partir de quando você se aceita como estudante, a coisa flui. Mas você tem que ter essa noção aqui que foi colocada. O estudo que eu estou fazendo é de qualidade? Talvez não. Talvez não seja um estudo de qualidade. Mas é o que eu consigo fazer hoje. Aí a partir do momento que você consegue fazer hoje, você... Ah, estou fazendo isso aqui todos os dias. Ou estou no meu ritmo. Então agora eu quero melhorar. Aí eu vou partir para um estudo de qualidade. Eu vou falar o que eu preciso melhorar. E aí eu melhoro. Mas não é o santo grau que vai ser perseguido. Entendeu? Às vezes não, cara. E às vezes... E eu vou ser sincero com vocês. Às vezes tem gente que estuda muito tempo. Um estudo improdutivo. E ainda assim consegue ter um resultado na sua prova. Por quê? Porque ele tem o tempo ao favor dele. O que eu quero dizer com o tempo ao favor? Ele tem muito tempo disponível. Só que esse jogo se torna perigoso quando você não tem muito tempo. Quando você tem que trabalhar. Quando você tem uma carga de horário extenuante. Aí você não pode se dar ao luxo de deixar sem ser um estudo de qualidade. Aí você vai ter que perseguir essa qualidade nos estudos. E mais uma vez, o que é essa qualidade? Um estudo onde você vai aprender mais estudando menos. Isso não é viagem. Eu sei que às vezes o termo aprenda mais estudando menos parece... Meu Deus! Lá vem mais uma forma mentirosa. Não é assim, tá pessoal? Existem várias pesquisas na aprendizagem. Na aprendizagem acelerada. Em métodos de estudo. Onde há formas de você estudar mais. Aprender mais estudando menos. Existe sim essa possibilidade. Desde que você encontre a sua forma de estudar. Vou ter um exemplo para vocês. E a base, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo. Se você me der um assunto relacionado à educação. Eu vou aprender mais estudando menos. Porque dependendo do assunto, eu já tenho base. Fica mais fácil para mim. Eu já tenho meu método. A coisa vai funcionar. Entendeu? E isso tudo você vai descobrindo à medida que você vai caminhando. Essa dúvida que você colocou foi boa, Tônio. E faz sentido isso que eu coloquei? Vocês que escutaram aqui. Coloca aqui no chat, por favor. Professor, faz sentido isso? Professor, eu fiquei com essa dúvida. Peraí, você falou isso aí. Mas e nesse caso? Coloca aqui no chat ao vivo, quem está ao vivo. E quem está vendo a gravação, você está vendo um corte. Coloca nos comentários se fez sentido isso que eu falei. Se fez sentido. E hoje, qual que é o seu estudo? Você está num estudo de qualidade? Ou você está estudando ainda para encontrar essa qualidade nesses estudos? Coloca aqui nos comentários. E aproveita também quem está aqui. Já clica em gostei. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade. E quer a minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos. Ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo. Acesse o meu curso aqui embaixo. O link está embaixo desse vídeo. Metodos5.com Está aqui embaixo. Só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso. É isso. Já pode aí clicar em gostei, compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.